Estádio Serra Dourada, você pode ver o tamanho de bancadas ao estilo Maracanã antigo para quem conhece Campo muito grande realmente aqui no Estádio Serra Dourada, não sei se teremos um grande público essa noite Aqui para Atlético Goianense de Joinville a partir das 21 horas e 50 minutos Mas a gente está acompanhando aqui, vai acompanhar inclusive desse lado aqui E atrás do gol, atrás do gol inclusive do Joinville, os vestiários ficam aqui atrás do gol mesmo Lá de lá é um vestiário, lá de cá é outro vestiário Então a gente vai acompanhar essa partida aqui desse belo campo, um campo antigo, um estádio bem antigo Mas um estádio com certeza que traz muitos torcedores, principalmente do Goiás Que teve aqui 40 mil pessoas no final do ano passado Então um belo estádio que vai daqui a pouco, a partir das 21h50, receber o Atlético Goianense e também a equipe do Joinville A gente vai trabalhar, vamos trabalhar pela Rádio Cultura também, pelo portal joinville.com.br Trazendo todas as emoções desse jogo à noite Segunda rodada do Campeonato Brasileiro Esperamos, lógico, que o Joinville faça uma bela vitória Um abraço